Cultivar. Ação efetiva de quem tem visão de futuro. Compromisso com o desenvolvimento e cuidado com o manejo dos recursos naturais. Esta é a ideia cultivada pelo programa Fomento Florestal da CENIBRA e materializada nesses mais de 30 anos de existência. O programa implanta florestas comerciais em propriedades rurais. Além de ser um agronegócio lucrativo e uma alternativa para o produtor, a iniciativa também oferece benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, aquecendo a economia local, aumentando a renda e a qualidade de vida dos produtores rurais, preservando as matas nativas e garantindo liquidez financeira do empreendimento. Trata-se de um programa sólido, ético e com um potencial de continuidade desenvolvido pela CENIBRA desde 1985. Ao longo dos anos, tem proporcionado alternativa de renda, trabalho e diversificação da produção no meio rural. O programa atua em 84 municípios mineiros e possui mais de 20 mil hectares de áreas fomentadas, com cerca de mil produtores parceiros. Confira em seis passos como funciona o nosso fomento florestal. Procure a CENIBRA. Entre em contato conosco por meio do telefone 0800 283 3829. Iremos tirar todas as dúvidas sobre o programa e oferecer a melhor solução. Análise técnica e econômica do terreno. A CENIBRA irá fazer uma visita técnica à sua propriedade para uma avaliação do terreno e análise inicial dos documentos do imóvel e do proprietário. Agora, é só aguardar o contato. Contrato para a elaboração do plano de manejo. Esta é uma importante etapa. Quer dizer que tudo certo com a sua propriedade para fechar a parceria. Agora, você está pronto para assinar os documentos e se tornar um fomentado da CENIBRA. Disponibilização de mudas, insumos e adiantamento financeiro. A CENIBRA disponibiliza as mudas, insumos e assistência técnica para ajudar você fomentado. Além disso, neste momento, a CENIBRA oferece um adiantamento financeiro. Tudo para você ter sucesso com a sua floresta de eucalipto. Plantio, adubação e cuidados. O ser fomentado é responsável por sua plantação. Acompanhe, cuide do solo, adube, controle as formigas, plantas invasoras e incêndios. Cuidando bem, você terá uma ótima floresta. Colheita, corte, transporte e venda. Esta é a fase final. Aqui você irá realizar a venda da madeira produzida para a CENIBRA. A colheita e o transporte são de responsabilidade do fomentado. É muito importante que você, fomentado, esteja cumprindo a legislação trabalhista. Afinal, seus funcionários também fazem parte desta parceria. Pronto, você agora tem renda garantida e está pronto para um próximo plantio. O fomento traz vantagens para todos. Para o produtor, é garantia de mercado. Recursos, mudas, insumos e adiantamento financeiro. Liquidez, preço competitivo e diversificação das atividades da propriedade. Para a CENIBRA, é a garantia de um parceiro de qualidade para suprimento de madeira e valorização de aspectos socioeconômicos e ambientais. Para a sociedade, é fonte de geração e recolhimento de impostos, tributos e taxas. Aquecimento da economia local, preservação ambiental. Junte-se a nós. Produção sustentável de florestas renováveis por meio de uma sólida parceria. Cultive essa ideia. Os interessados em participar do fomento florestal CENIBRA devem ligar para 0800 283 3829. Atenção sustentável de florestas renováveis por meio de uma sólida parceria.